Tem um prédio mais alto aqui da Europa, pode ir lá. A situação do trem ali. Eu falo assim de dança, não digo, sabe? Não tem licitinho para tomar. Tchau. Tchau. Vamos lá. Os famosos bons. Não se dá para falar. Não se dá para falar. Não se dá para falar. É, vem para falar de vocês. Não se dá para falar.